O que eu achei aqui dentro, pilotando. O que eu achei aqui dentro. Olha lá, a duplinha. Vê o que show. Olha lá, pessoal. O que nós vamos ter hoje no canal? Adivinha, adivinha? Unbox, unbox. Sempre é bom unbox. Sempre chega alguma coisinha diferente. Vamos ver? De onde veio? Veio de Assis Figueiredo. Não, olha que isso. Poços de Caldas Minas Gerais. Olha, pessoal. Ah, veio lá de Minas Gerais. Terra do Pão de Queijo. Vamos abrir. Terra do... O que mais que tem lá? Terra do Galo. Vamos abrir. Comprei. Uma vez que foi pela Shopping. Provavelmente. Vamos ver o que chegou. Chegou certinho. Shopping ultimamente não está muito legal de comprar. Está bem pouquinho os descontos. No frete. Antes eles agitavam mais. Hoje em dia é bem pouco. Também não está compensando muito. E só para lojas oficiais, né? As lojas grandes. Está começando a Chapei fazendo aquele esquema igual outras redes grandes já fizeram. De vendas. Tirando os pequenos e deixando só os grandes, né? Está começando a passar esse revertério, hein? Veio bem embaladinho em Brasil, né? O pessoal já está ligado. Isto. Aí não adianta. Beleza, pessoal. Olha só o que veio. Temático. Temático esse aqui. Esse aqui, pessoal, é daquela série da década de 70. Acho que ia ter antes. Aquela, no Brasil era a família Solacidó. Dó Rémi, sei lá. Tudo é o mesmo apoio. Não, acho que é Solacidó. Essa aqui passou no Brasil também com vários nomes, né? Não dá para ter certeza. E tiveram trocentos filmes. Aquele tipo de série da década de 60, de 70, que depois toda década elas lançaram 5, 6 filmes para fazer um revival, né? Então, passou na Globo trocentas versões, trocentos filmes deles, né? Mas era de uma família... Acho que o pai tinha um monte de filho e a mãe tinha um monte de filha. Aí os dois eram separados, ouviu, sei lá, se juntaram. Uma porrada de filhos adolescentes, hein? Aquela famosa sitcom americana de antigamente. Aí, claro, que a miniatura do filme era bem zoada. Era um marrom bem fraquinho, né? Essa aqui já é bem caprichada da linha retrô, né? Um borrachudo. Olha que legal. O precinho, balato, balato, assim que vale. Muitos temáticos da Hot Wheels, antes da pandemia, não era tão caro você pegar. Esses aqui você pegava por 30, 40, 50 pila, que não são temáticas que a galera corre atrás. A maioria nem conhece a série Sola Cidó, Dó Ré Mi, qualquer outra coisa. Teve também, era Família Brecht. Teve um canal também que foi com uma Família Brecht a série. Muitos nem sabem como que é, sabem que série que é. Então acabam nem pegando, sabe? Então não é uma mini que valoriza, né? Ao chegar a pandemia, o pessoal começou a pirar. Pegar a mini de gondol e botar por 80 pila, 100 pila. Aí o cara fala, ué, tem uma borrachuda, vou botar mais caro. Aí essas que eram baratinhas, foi lá pra cima. Mas ninguém compra, não adianta. Peguei o preço que é o preço honesto dela, que era de antes da pandemia, 40 pila. Acho que é isso aí, o preço dela e tá muito bom. Não, é um satélite, se não me engano, né? Acho que é. Não dá pra enxergar bem, enxerga o mal. Mas é um Chrysler satélite, alguma coisa assim. Primark satélite. Show de bola. O que mais que vamos ter nesse vídeo? Mais um temático. Como eu falei, eu tô focando nos temáticos. Tommy Boy, olha só que legal essa miniatura aqui. Tommy Boy já é um filme, já é filme, já não é série. Da década de 90, eu tinha aquele ator famoso Chris Farley. Um ator gordão lá que fazia comédia bastante. Eu não curto comédia, não assistia o filme dele, não dava bola. Ele ficou muito conhecido no Brasil porque ele fez um filme que ele era ninja, né? Uma coisa assim. Aí esse filme aqui é um que ele... O pai dele se casa com uma guria mais nova lá, novinha. Ele acaba morrendo, ou seja, provavelmente ela matou ele. Eu não assisti o filme, mas provavelmente foi isso. E aí ele vai lá pra investigar com outro cara que trabalha na empresa do pai dele e vão lá pra investigar. E aí ele faz essa viagem com esse carro aqui. Só que também, claro, numa versão mais xoxinha, né? Numa versão azul mais clarinho, né? Essa aqui tá uma versão bem bonita da linha retro. Então vamos abrir. Esse filme também passava muito na Globo. Eu cheguei a pegar uns pedaços assim pra ver, mas como eu falei comédia, não é muito minha praia. Aqui miniatura é legal pra ter na coleção. Também Balato, Balato. É assim que tem que vir essa miniatura. Hoje o pessoal tá pedindo 80, 100, senti um pouco nela. Como eu falei, ele não tá nesse patamar. Então... Mas também não julgo. Como tem gente vendendo mainline por 80, 100. O que que o cara vai dizer? Quem sou eu pra julgar? Então mais uma miniatura legal, retro, borrachodona. Mais uma pra... Pra coleção. Então é isso, pessoal. Vamos dar um zoom aqui. Deixa eu dar um up, né? Vamos dar um up. Então tá aqui as duas miniaturas temáticas do filme. Do Tommy Boy. Acho que em português era Mong Lloyd. Mong Lloyd. Uma coisa assim. Tinha Deb Lloyd e eles fizeram Mong Lloyd. E aqui da família Brecht, o Solacidol, sei lá qualquer outro nome que deram pra essa série. Beleza, pessoal? Então até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!